O que nós estamos emocionados, rodão? Você está emocionado, eu não. Nós estamos na 101. BR-101, ô glória de rodovia. As buraqueiras que nós passamos. Olha, é 60 ou 80? O que é 80? Ah, aqui já é outra rodovia. 4316, né? Não está ruim não, está boa. Mas ela passa dentro de um monte de cidade, toda hora quebra-mola. É radar de 50, é radar de 40. Então a viagem não rende. Agora aqui não, BR-101, velocidade de 110. Aí sim o nosso carrinho vai voar. Ô glória. Daqui a pouco nós estamos em Maceió, depois de São Miguel dos Milagres. Agora só curtir a viagem. Ô glória. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Como diz a minha esposa. Agora eu digo, vem passear com a gente. Ah é? Mudou? É, vem passear com a gente. Vem passear com a gente. Agora já passei. Vem passear com a gente. É só dar o like, né, Miguel? Se der o like, nós passeia. Se não der o like, nós não passeia. Bota as casinhas aqui embaixo. Não sei se vai dar pra ver. Aqui é onde a BX, tem um porta atalaia. Atalaia. Olha, mas um monte de casinhas. Tipo casinha de BNH, moça. É. Casinha do governo, que eles chamam. Na nossa região, chamavam casinha de BNH. É, antigamente. Agora nem chamam mais. Agora chama Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Isso aqui não vai dar buraco nunca. Não vai ter buraco aí. É, eu acho que o jeito vai ser isso. Vai ter a gente retornar pela BR-101. Mesmo gastando mais tempo. Mais quilometragem. Mas vai ser mais grande. Uma viagem mais agradável, né? Tem que ficar fugindo de buraco. E aqui no Sergipe. Aqui ela vai pra lá, ela vai pro Sergipe, né? Mas no Sergipe ela é muito boa. Malagossa também não é ruim, não. É isso aí, gente. Mais uma emoção da estrada. Voltemos com uma nova emoção. Estamos a 8 km por hora. Tem um caminhão na nossa frente. 6, 7, 5. 5, 6, 6, 7. A gente tá praticamente parado, gente. Praticamente parado. Uma caminhão enorme numa curva. E o coitado não tem velocidade. Tá pesado. Parece que é cana-de-açúcar, né, amor? É cana. Eu acho que não é. Não sei se é um tremilhão. Mas nós estamos indo aqui, ó. 5 por hora. 6 por hora. Eita. Até que a gente tá aumentando de velocidade, Su. O Coragio não voltou, não aconteceu nada. Ele vai se dar um trocação. Não, usou na curva. Olha só, gente. Deve jeito, não. Muito devagar. Esse daí fosse ir a paração. Essa velocidade, a gente chega na perna com 5 anos. Não é, Miguel? É. Tem condição de viajar assim, né? É. Mas ele devia estar muito pesado. Porque não tinha velocidade. E é uma subidinha, né? Coitado. Trabalhando, né? Vai demorar pra chegar no destino dele. Então isso aí foi mais uma emoção das estradas. Fiz de bala aí. Falou, essa falou. Estamos na BR-101. Isso aqui é um capim. Isso aqui é um capim. Quase, quase, quase chegando em São Miguel dos Milagres. Voltam quantos quilômetros, Carlos? 100 quilômetros. Só 100 quilômetros. Miguel! Voltam só 100 quilômetros. Nós já percorremos quantos quilômetros? Desde que saímos de Valença. Quantos quilômetros? Dia de hoje, 175. E o total, 2.147. Rodamos 2.147 quilômetros até agora. Tá faltando só 100 quilômetros pra gente chegar. Estamos indo pra São Miguel dos Milagres. Miguel tá louco pra gente chegar lá e ir pra praia. Mas, gente, o sol tá tão quente. Ó, não deixa essas dúvidas aí enganar vocês não. O sol tá muito quente. Mas é isso aí, né? A gente veio aqui pra isso. Tomar banho de sol. E ir de praia. Tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Vai ficar com queimaduras, pelo menos 100 graus. Vai ficar com queimaduras, pincaradinhas só por 5 segundos. É. Não, 5 segundos não. Tem que viajar com a gente. Essas foram as últimas emoções que nós vivemos aqui na estrada. Coitado do barco, né? Coitado, né? Coitado dele. Outro quebra-mola. Tá tomando muito o sol. Foi só o Carlos falar que não tinha quebra-mola. Não tinha buraco. Não tinha buraco. Aí nós aqui nos quebra-mola. Parece que a rodovia tá em manutenção nessa área aqui. São 10 quilômetros de manutenção. Ah, é? Então ela tem 10 quilômetros que ela tá desse jeito aí que vocês estão vendo. Agora sim, ela vai começar a melhorar, ó. Ainda na área duplicada. Olha lá, início da pista dupla. Atenção. Maceió a 30 quilômetros. Chegando assim, ó. É Pajussara, Pajussara, Pajussara. Tem uma música assim, ó. Tem, é? Tem. Conheço não. É esse não? Conheço não. Vou colocar pra você ouvir. Tá. Oh, meu Brasil. Velocidade máxima a 100 quilômetros, tá? Por hora. É 110. Essa é a BR-101, 101 mil. Nós fizemos esse caminho desde... De onde mesmo que nós saímos lá de Tamandaré. Hoje em dia, 1º de fevereiro. Aí pegamos, ficamos 3 dias lá. Pegamos estrada, paramos ali, depois de Porto Seguro, uma pousada. Hoje de manhã saímos de casa, são 11h07, estamos procurando um lugar pra almoçar. E é isso aí. Vem viajar com a gente. É, mano? Uhum. Vem viajar com a gente. E estamos na estrada ainda. Mais uma tarde bonita. E a gente na BR-101. Acabamos de passar por Linhares, no Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai passar pela entrada de Rio Bananal. Essas cidades. Já passamos. Rio Bananal já passamos também? Já. Oxe, tô atrasada. A gente vai passar por... Por... A entrada que você fala, talvez seja de... Estamos naquele lugar. Preciso. Freio do Chaves? Freio do Chaves. Não, não. Rio Bananal. Ah? A entrada de Rio Bananal, que você entrava assim, ó. É, lá em Linhares. Rio Bananal, lá em Linhares. Você tá confundindo o Rio Bananal com o Franco de Chaves. Rio Bananal, você tá lá em Linhares. É de Linhares, eu já me lembrei agora. Aqui tá os PRF. Regiando a gente. Os pridadianos. Andando a gente. Prendendo a gente. Olha eles aí. Olha ali, ó. Olha a grandeza, ó. Ó, ó. Isso aí. O farolzinho de milha que não pode. O milho. Tá lá, assim, cara. Esse aqui é o posto da Polícia do Dom Guerra Federal de Linhares. Chegando em Linhares, vindo do estado do Rio, né? A gente chegaria no Raposo hoje. Ah? Ela pode chegar no Raposo hoje. Se a gente fosse, chegaria. A gente não vai. Já vamos nós. Vem viajar com a gente. Vem viajar com a gente. Vem. Vem viajar com a gente. Vem, vem, vem. E a viagem está terminando, né? O passeio. Então vai cair na viagem. Hoje estamos chegando. Depois do Espírito Santo, nós vamos chegar no nosso estado. O estado do Rio. Aí, literalmente, a viagem acaba. Vai acabando. Passou tão rápido, né? Esses dias todos aí. Obrigado por nos acompanhar. Nesse mês de janeiro. Estamos hoje em 1º de fevereiro. Quem gosta de vídeo de estrada, está aí, ó. Mais um vídeo de estrada. Depois nós vamos colocar mais vídeo de estrada. Temos muito vídeo de estrada. Hoje está fazendo o quê? 25 dias que a gente saiu de palestra? 7 de janeiro, né? Acho que é isso. 25 dias. Se tiver errado, só é isso. Desculpa eu aí. Deixa o like e compartilha com todo mundo que você conhece. Isso aí. E eu estava nos lembrando, porque se não gosta do vídeo, né? Não vai deixar o like. Aí não vai continuar a ter mais vídeo assim, né? Um vídeo que não tem visualização, que a gente coloca e ninguém vê. O que é que a gente vai fazer mais? Ora, se gosta, fala aí. Gosto de vídeo de estrada. Tem vários tipos de vídeo que a gente coloca. Tem vídeo de estrada, tem vídeo de praia. Vídeo de rio, vídeo de cachoeira, caminhada, andando na cidade, conhecendo as cidades. Esse aqui é mais um vídeo de pessoal que gosta de estrada, né? Às vezes a pessoa não pode vir a Linhares, na estrada de Linhares. Como é que é a estrada de Linhares? Está aí, ó. O BR-101, Espírito Santo, ela é muito boa. Apesar de não ser duplicada. Mas ela é muito melhor do que na Bahia. A estrada da Bahia é toda. Passamos por dois pedaços, é barato, de R$4,90 cada um. É isso. A estrada tá boa. É. Tem aqueles banheirinhos, né? O que que chama? Ajuda o usuário, né? Tem, ajuda o usuário. Agora, onde está na Bahia, no BR-101, não tem cuidado, assim, como tem aqui no Espírito Santo. Já no Sergipe, ela é muito boa, no Pernambuco, ela é boa, no Paraíba, ela é boa. Duplicada. É. Agora, eu não sei por que aqui, passando no estado da Bahia, como se não tivesse dado concessão, eu não sei. Não entendo isso. Fala besteira. Só que ela é muito ruim. Cheio de buraco, não é duplicada. Não tem nada pra separar, as cidades são muito distantes umas das outras, não tem muita estrutura. Não tem gente limpando direita a estrada, não tem cabina. Essa é uma estrada mais cedo. Aqui tá bem cuidado, ó. Tá ruim não, aqui tá bom. Espírito Santo, sim. Espírito Santo, é Pula Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, tudo é... A estrada é boa. Se a gente nem comentar, a melhor parte da... É a que nós já passamos, da rodovia... A Rio Bahia, no caso, a estrada de Rinha, que era bem, bem ruimzinha, fica no estado de Minas Gerais. O resto, não. O resto é muito boa a estrada. A Bahia é boa. Boa. A... Aquele lado de lá, né? Rio São Paulo, Rio Bahia. Rio Bahia é 116, né? Isso. 116. Já essa aqui, a... Vai pra São Paulo. Olha, o estado de Minas Gerais, pelo amor de Deus. É buraco, só buraco. Entre a terra. Tem um quilômetro. Vire pras canhotas. É, eu tenho que ver porque quem tá mandando eu virar pras canhotas aqui, se eu tenho que continuar. Eu vou ter que dar uma paradinha aqui. O GPS tá me mandando virar pras canhotas, eu não sei. Vire pras canhotas. Vou encostar aqui. Não consigo nem enxergar a ele. Vou encostar aqui. Põe o radar de velocidade reportado. Vá devagar, bicho, 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 bicho. Ah, não. Atenção. Radar fixo. Limite 60. Tá muito chegando? Regência, né? Vira, não. Tá molhando. Eu acho que é aqui mesmo. O esquerdo de regência. Outra prática já. Que é essa de regência aqui. Regência. É aqui mesmo. Mantenha na direita, por favor. Mantenha na direita. Fazer pra lá? Mantenha na direita, por favor. Nós estamos aqui chegando a Vitória. Nós temos o porto aqui, que é legal Embaixou navios? É, o porto, né? A área portuária De Vitória O navio que é enorme Quem nunca viu o porto de Vitória Aqui tem a refinaria da Petrobras Tá vendo muito pouco, né, com as imagens Tá O que foi? A gente começou a filmar, apareceu Mas é assim, ó Na beira aqui da Rodovia Estamos na S010 Aí a nossa O nosso destino O decrão Eu tinha visto Vou dar um pausa no vídeo Porque eu preciso ver o ônibus Nós acabamos de sair de Aracruz Ali tá o mar, ó Olha o mar Olha o mar Estamos... é, 60 Estamos... 60 Estamos voltando pra casa Fazendo a rota da Estrada do Sol, que chama? Rodovia do Sol Rodovia do Sol Rodovia do Sol Rodovia do Sol Estamos cair lá em Vitória Antes de pegar a Rodovia do Sol Estamos na S060 Ah, sim Ui, ui A praia ficou pra trás É... pra trás não, do lado, né Ela tá aqui, ó Se eu filmar aqui, você vai ver a lada aí É, verdade Tá aqui na nossa esquerda A gente não pode ver uma praia que a gente quer filmar Olha isso Os pequenas de praia vão chegar ali Onde estão filmando? Olha o circo Olha o circo, poxa Ui, moço Esse circo é o circo Barcelona Circo Barcelona E lá vamos nós, como dizem... não, nós não Vem viajar com a gente Vem viajar com a gente na praia Deixa o like aí Deixa o like aí Compartilhe, comente É... Aqui me parece Tem... Tá incrível Não sei se já é Vitória Não sei se já é Vitória Lá tem uma praia de Vitória Acho que não é Vitória, não é não Não, tá longe É não, né Não, tá longe Ai... Nova Almeida Jacaraí Vitória Vitória Não sei se já tá meio que o que eu tô passando Mas... É aqui É... Queto Passando por Serra Espírito Santo É... 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 No vídeo anterior a gente não sabia, né? Um amigo da cidade É... Aqui é Serra Tinha... Passado, né? Conhecido É... Interesse, né? Interessado no passado Eu não sei lá Mas você vê que na cidade Mas você vê que na cidade tem mais do que a Obergsen tem oferecido Obergsen tem um só dar a volta nas cidades Tem muita cidadezinha aqui na cidade É... Ontem pra encontrar um restaurante pra gente almoçar foi complicado Por isso que a gente até mudou a rota hoje Pra ficar uma... Uma viagem assim um pouco mais... Com emoção É... Com emoção Vamos passar dentro de um monte de cidadezinhas, né? É... Espírito Santo, né? Isso... Pegando o... Estilo Vitória Colocamos ES060 Que eu acho que é a rodovia Vitória não, foi Marataises Não, não Mas a gente vai passar por Vitória Tá, eu sei Mas nós colocamos o destino Marataises Estilo Maratais, é Passa por Vitória Mas a gente tá indo pra Maratais E é... A ES060 Provavelmente... Eu acho que é a Rodovia do Sol Que a gente sai lá em Guarapari Se não for, tipo, vai procurar ela, porque ela é muito bonita, é um percurso. Atenção, radar fixo, limite 60. 60. Quebra-mola. Quebra-mola aqui, radar 60. O que ajuda, né? A executada do... Avenida... Edivaldo Lima. Saindo de Serra. Viva, viva, viva.